Música Fala galera do São Paulo Unil, mundo das notícias E é que a renovação aí, o anúncio da renovação do lateral barra zagueiro Léo Por três anos, por mais três anos e meio É meu garoto, então o São Paulo anunciou na manhã desse sábado aí A renovação do contrato então do Léo Ele tinha vínculo com o São Paulo aí até final do ano que vem E aí foi renovado então até dezembro de 2024 O Léo, que já está há um tempo no São Paulo Reserva ali do Reinaldo ali na lateral esquerda Mas que ultimamente está sendo bastante utilizado aí desde a época do Diniz Como zagueiro, como um zagueiro ali na lateral esquerda Ali na parte esquerda, por quê? Porque ele com um domínio ali de posse de bola E aí por diante, distribuição de jogo Ele acaba liberando o Reinaldo Que é muito mais ofensivo E acaba cuidando ali então da zaga Ali da parte defensiva do lado esquerdo O Reinaldo não é um cara muito bom de marcação Tanto é que a gente viu aí nesses jogos do São Paulo Quando ele entrou de zagueiro Não deu muito certo Então o Léo acabou renovando aí Com o Tricolor Até 2024 Até o momento ele fez, realizou ali 74 partidas Com a camisa do São Paulo No título paulista ali Ele até jogou com o Crespo ali Ele jogou os 15 jogos dos 16 do Tricolor Então o São Paulo teve 16 jogos na competição O Léo jogou 15 Nesses últimos jogos o Tricolor Ele não está sendo muito utilizado Tanto é que o Crespo colocou o Reinaldo ali Como zagueiro e não o Léo A gente não sabe das informações Mas é essa a notícia, certo? Vamos ficando por aqui Morrinho para vocês Tamo junto